Na data em que é anunciado mais uma etapa de vacinação para idosos de 75 a 77 anos de idade, o setor de epidemiologia do município comunica mais um óbito, chegando ao total de 72 pessoas que perderam a vida por complicações causadas pela Covid-19. A vítima trata-se de um senhor de 52 anos de idade, morador do bairro Planalto, que estava hospitalizado em Rolim de Moura. Teve uma parada cardíaca, infarto, ocasionado por consequências do Covid. Essas consequências, a gente sempre escuta muito falar, olha, deu uma parada cardíaca, né? Então, quais são as complicações além da parada? A Covid irá afetar os órgãos nobres da pessoa, né? Coração, rins, tanto que muitos pacientes que ficam em leite de UTI, eles fazem hemodiálise, né? Então, eles podem vir a ter problemas graves nesses órgãos. E muitas vezes eles saem da internação, vão para casa, sendo monitorados, e ainda assim pode acontecer uma situação como esse senhor, que teve uma parada, né? Infartou por complicações com o Covid. Além do coração, você falou dos órgãos nobres, né? A gente sempre escuta muito falar de pessoas que estão com os pulmões comprometidos. Também é um caso bastante agravante. Sim, com certeza. E infelizmente, depois que você tem alta da Covid, você tem que tratar por um bom tempo as sequelas que elas causam. Uma recuperação de um pulmão demora meses, né? A recuperação de um fígado, de um coração. Então, por isso, a gente precisa se cuidar. Quem puder ficar em casa, fique. Nós estamos tentando avançar o possível na vacinação. Quinta-feira, nós faremos aí de 75 a 77 anos. Infelizmente, recebemos poucas doses. Segunda-feira, recebemos 300 doses de vacina. E estamos avançando devagar, mas estamos avançando para proteger nossos idosos. Então, quem puder, fique em casa. É um apelo que nós fazemos. Se cuide, use álcool em gel, máscara. Não se aglomerem. É um apelo que nós fazemos, porque a situação não está boa. Os casos continuam chegando. Os casos estão aumentando. Nós temos crianças com Covid. E isso é uma gravidade. Crianças, inclusive, de meses, né, Janina? Que já foram infectadas aqui no nosso município. Exatamente. Então, assim, o cuidado tem que ser redobrado. Muitas vezes a gente vai ao mercado, encontra crianças no mercado. Isso não pode acontecer. Deixa a criança em casa. Vai somente um no mercado ou no comércio que você precisa ir. Que a gente sabe que a população precisa sair e fazer suas coisas. Mas cuidem-se. É muito importante, nesse momento, a gente se cuidar, a gente se resguardar desse vírus. E assim, se inscreve-se. E aí, o pessoal.